Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai trazer aí uma análise do DME do Mattaus 99 de overall que acabou de lançar e tem outros DMEs também que a gente vai explicar aí o que que pode sair nesses DMEs, beleza manos? Mas antes de ir com o vídeo, brigadão aí todo mundo que tá sempre participando aqui, seja assistindo o vídeo, seja se inscrevendo no canal ou até mesmo mandando um comentário pra gente aí, brigadão de coração. Lembrando que nós temos nosso grupo VIP, se quiser ser um apoiador do canal, mensalidade bem baratinho, você ganha de benefício dicas de trade, análise com o time, se tiver dúvida em objetivo eu também explico ali como que faz um objetivo ou algum DME e o link tá na descrição desse vídeo, só mandar uma mensagem, TNF, quero saber como funciona o grupo VIP, que eu explico pra vocês, beleza manos? Temos a grande parceira do canal Safe Coins, o melhor lugar pra vocês comprar suas Coins, lembrando que o preço ainda pode estar um pouquinho mais barato que tá nessa tabela aí e se porventura quiser vender Coins eles também compram Coins, beleza manos? Link na descrição desse vídeo também. E galera, é o seguinte, vamos lá, me surpreendeu muito o overall do Mattaus ser 99, eu achava que viria com 98, 99 eu não achava que ele fosse trazer ele. E a gente vai fazer uma análise aí, primeiro do Mattaus, que é o mais importante do dia de hoje, depois de outros DMEs, beleza? Então a gente tem 16 DMEs pra fazer o Mattaus, não é muito rápido pra se determinar o DME dele, é bem verdade que dá pra farmar aí na melhoria 10x84 mais, porém muita gente não tem jogador ouro, né? Os ourinhos acabam fazendo falta também nesse tipo de DME. 16 DMEs eu acho que é muita coisa pra essa altura do FIFA, mano, eu acho que aí poderia ter feito uns 12, 13 e já estaria de bom tamanho, mano, porque nós estamos na reta final. Mas ainda assim, vamos fazer uma análise da carta, ele é alta, alta, ele pode jogar tanto de primeiro volante como de segundo também, mesmo sendo alta pra ataque, mano, o cara tem 99 de defesa e isso aqui me leva a crer que mesmo ele sendo alta pra ataque, ele ajuda muito de primeiro volante também, tá? Ele não é muito alto, tem 1,74 e isso me faz a crer aí que talvez, talvez, talvez ele não seja o jogador mais indicado ou o melhor jogador pra primeiro volante, mas não quer dizer que não dê pra usar, tá? 5 de perna ruim, 4 de drible, ele pode ser utilizado de zagueiro também e volante MC e isso aqui é muito importante, porque a gente não tem nem um zagueiro 99 e ele vai entrar no meu elenco como zagueiro mesmo, sendo um pouquinho mais baixinho. Pra quem tem um Van Dijk de volante 98 é o ideal, porque você puxa ele pra volância e traz o Van Dijk pra zaga, isso aí fica perfeito se você tiver um volante ali alto, um primeiro volante alto, aí dá pra fazer essa troca de boa. No meu time eu não tenho nenhum primeiro volante muito alto, então complica um pouco, eu teria que usar aí um zagueiro baixinho ou encaixar ele no meio de MC mesmo, tá? Mas enfim, bacana por parte da EA deixar ele ser zagueiro e todo mundo vai querer fazer esse jogador, mano. Aqui os, assim ó, 99 em tudo de passe, é um dos únicos jogadores que tem isso, se não único, né? Eu não lembro se o De Bruyne tem tudo isso no passe, mas pô, tudo 99 e a impulsão dele não é das melhores, é verdade, mas se botar uma âncora ali você corrige isso, ele fica bom também na bola aérea, combatividade 99 e eu vou te ser bem sincero, mano, esse cara aqui de zagueiro ainda vai jogar muita bola mesmo sendo baixinho, tá? Óbvio, o outro zagueiro do lado dele deveria ser um zagueiro alto pra poder compensar, porque se não o pessoal mete uma bola na área lá com o Haaland, ele não vai pegar, mano. Então tem isso também, né? Mas assim, um bom de um jogador também, pra quem gosta de jogar com três zagueiros, né? Deixa ele mais caindo pro lado e não centralizado, porque aí se te cruzarem alguma bola na área, você pode usar um zagueiro mais alto e, mano, ele é completo, cara. Qualquer função, MC, zagueiro ou volante, ele vai jogar muito, muita bola mesmo, tá? Não tem muito o que falar do jogador aqui, tudo tá lá no talo, 99 de overall, a carta dele é espetacular, dá pra usar até de meio armador se quiser, mesmo começando de MC e depois puxando pra meio armador, daria de boa, porque ele tem 99 de passo, 97 de finalização, então ele é o jogador, acho que talvez o jogador mais completo que tem no FIFA, mano. Porque o De Bruyne, eu tenho a 99 dele e eu acho que esse Mataus aqui vai jogar mais bola que o De Bruyne, hein? Sem exagero. Então tá aí, galera, nossa análise do Mataus, vale muito a pena fazer, a gente vai fazer e se der amanhã eu vou tentar trazer uma review de manhã dele com alguma gameplay falando o que eu achei do jogador, tá? A gente tem outras melhorias que ele lançou no dia de hoje e uma delas é muito importante aqui, deixa eu ver se a gente acha aqui pra mostrar pra vocês, é a escolha de jogador level up, eu não fiz agora, tá, mano? Mas se eu fizer aí, pode ser que eu coloque nas minhas redes sociais, então o link tá sempre na descrição aqui, nós temos TikTok, tem Instagram, segue nós lá que em algum lugar pode ser que eu coloque eu abrindo esse pick player aqui, level up, e ele é interessante porque ele não é muito caro, pede dois DMEs, né? Um DME 87 e um DME 88, sem falar, é... Pô, e até tirou ele fora daqui, mano, tava no topo aqui, sem falar, galera, que ele traz uma chance pra vocês tirarem de volta, né? Deixa eu ver se eu acho, aqui tá ele aqui, ó, ele traz uma chance de você tirar jogadores do time 1 ao 4 do level up, né? Perdão, do time 1 ao 2 do level up, e somente as versões melhoradas, ou seja, pô, aquelas partidas que a gente sofreu pra conseguir, eu mesmo sofri bastante pra conseguir o De Bruyne, mano, você pode tirar aqui, tá aqui um pouco varando em 97, cara, pô, dá pra tirar aqui, então vale muito a pena arriscar aqui, mesmo que não saia dos melhores, mano, eu acho que vale muito a pena vocês ir arriscando todos os dias aqui, principalmente pra quem não fez, não melhorou nenhum jogador, ou quase nenhum dos jogadores no level up. É bem verdade que pode sair os piores? Pode, pode acontecer, tá? Mas ainda assim eu acho que pode sair algum jogador que você não tenha, como é o meu caso que vou fazer, que provavelmente eu vou tirar jogadores que eu não tenha aí nessa melhoria, tá? Deixa eu ver o que mais que aí lançou aqui, escolha de 93 aí deve ter renovado, escolha do Futs94+, aí, ou Mutantes, tá de volta, o 1084, 1085, e um login diário, mais um login diário aí, escolha de jogador 82 já tinha, as melhorias ouro diárias aqui, ó, 11 jogadores ouro, você manda aí 10 comum e 1 raro, você manda 6, acho que é aquela dos bronze e dos prata, será que não? Vamos ver. Se for aí ia ser tom cheio, hein? Isso aí, mano, 6 bronze e 6 prata, vamos ver se ela trouxe as outras melhorias também, que era o bronze, aqui ó, bronze e ultimate, não, mas aqui só vem 7 jogadores prata raro, esse aqui não é o bacana. Não, realmente eu achei que ela ia trazer os melhorias bronze, aquele que todo mundo ia conseguir fazer, que tava bem facinho de fazer, mas ela não, ao que parece, ao que tudo indica, ela não trouxe de volta. Galera, de novidade seria isso, o vídeo vai ficando por aqui, pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo, brigadão pelo apoio de todo mundo, se vai fazer o Matal, deixa nos comentários, se fez, depois coloca pra nós aí o que você achou do jogador. Tamo junto, um abração do TNF e até o próximo vídeo. Fui, manos!